Olá pessoal, coladinho. Coladinho a tela. É óbvio que a gente não vai nunca confiar nessa colagem aqui, tá? A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o procedimento normal, que é, depois de montar, nós aplicamos os sargentos e deixamos aí tranquilamente, pra não ter problema, tá? É, 24 horas, porque essa cola aqui demora mais ou menos isso pra colar. 24 horas é o que essa cola leva pra colar. Então aqui, aqui a gente já colocou a parte de baixo, né? Com todos os seus acessórios, então vamos colocar agora aqui a tampinha de baixo e já podemos parafusar. E aí E aí E aí E aí E aí aqui eu vou soltar que eu botei a placa mas não me liguei do frete dos botões aqui ó estava aqui pronto agora agora a placa tá pronta para ser montada e vamos continuar aqui botando a placa aqui de baixo e a tampinha né que caso desse chame que essa tampa aqui segura o motor do vibracal e os outros falantes também Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só faltou o flash da bateria ser conectado. Vamos ver agora os parafusinhos aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Um, dois, três. Três parafusinhos aqui. Então dá para colocar a bateria já. Colocamos a bateria. Pronto. Três parafusinhos. Vamos lá. Vamos colocar agora os três parafusinhos da proteção aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui agora a outra tampinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. 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 o friozinho aqui é o branco, esse aqui vai aqui embaixo para o friozinhos todos eles ok vamos dar uma ligadinha para ver como ficou ligou o próximo passo agora botar sargento na tela até colar e aí Amém. 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 O tôm que não funcionou agora. Vamos ter que ver o que é que é. Vamos ver. Vamos ver algumas coisas erradas aqui.